Como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. A palavra de hoje para esta quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, é a seguinte. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Amados, no meio das turbulências da vida, dos desafios do dia a dia, muitas vezes nos encontramos sobrecarregados. O coração pesado, o espírito abatido. Só que é nesses momentos que nós precisamos nos lembrar de que a alegria é um poderoso remédio para a alma. Ela é capaz de transformar a nossa perspectiva, inovar as nossas forças e também nos dar a motivação necessária para enfrentar as dificuldades. E veja o versículo de hoje. Nos convida a refletir sobre a importância de mantermos um coração alegre, mesmo em meio a as situações mais difíceis, as circunstâncias difíceis que nos rodeiam. O versículo nos mostra que a alegria não é apenas um estado de espírito passageiro, mas sim um elemento vital para a nossa vida, para a nossa saúde emocional, espiritual. Vivemos em um mundo repleto de preocupações, expressões, incertezas. São as demandas do trabalho, os desafios familiares, as responsabilidades financeiras, os problemas financeiros, pessoais. Tudo isso pode nos deixar exaustos, desanimados. Só que é nesses momentos que nós precisamos buscar a alegria, por mais difícil que seja. E não é uma mera fuga da realidade, não é isso? Mas uma força transformadora que nos impulsiona a encontrar soluções e então superar obstáculos. A alegria não é um sentimento que depende exclusivamente das circunstâncias externas, não é isso? Ela é uma escolha consistente que podemos fazer todos os dias, independente das dificuldades que enfrentamos. A alegria verdadeira é aquela que vem de uma fonte profunda e inesgotável, ou seja, a nossa fé. Quando confiamos em Deus, quando entregamos nossas preocupações a Ele, nós somos preenchidos com uma esperança que vai além das circunstâncias presentes. Nós encontramos ânimo, força na certeza de que nós não estamos sozinhos, de que há-se um propósito maior em cada desafio e de que Deus também está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. E a Bíblia nos ensina que a alegria não é apenas uma emoção passageira, mas um fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Ela é uma expressão do amor, da paz, da confiança que temos em Deus e é uma atitude de gratidão diante da vida, reconhecendo sim as bênçãos que recebemos e também as lições que aprendemos em cada experiência. E ao enfrentarmos as dificuldades, esses desafios, é importante lembrar que a alegria não significa ignorar ou até mesmo negar a dor, não é isso? Mas se encará-la com esperança, com muita confiança. Podemos encontrar consolo nas promessas de Deus que nos asseguram que Ele sempre está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos sustentando. Quando escolhemos cultivar a alegria em nosso coração, ela se torna um testemunho vivo do poder de Deus em nossas vidas. Ela nos capacita a sermos luz em minha escuridão, a encorajar também aqueles que estão desanimados, a espalhar o amor de Deus em um mundo tão necessitado de amor, de carinho, de esperança. E hoje, todos os dias da sua vida, você possa lembrar do poder transformador da alegria. Que possamos escolher confiar em Deus, abrir nossos corações para a esperança e então permitir que a alegria transborde em nossas vidas. E possamos ser inspiração também para os outros, encorajando-os a encontrar essa verdadeira alegria que vem de Deus, que nós encontramos em Deus. Que a palavra de hoje, que o versículo de hoje seja um lembrete constante de que mesmo em meio às dificuldades, nós podemos escolher a alegria, permitir que ela nos fortaleça. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da fidelidade de Deus e também do poder da esperança. E que a paz de Deus que excede todo o entendimento, enche o seu coração de alegria e de esperança. Em cada novo amanhecer, lembre-se de que você é amado, cuidado, capacitado por um Deus que está sempre ao seu lado. Amém? Tome posse dessas palavras e se for possível hoje, coloque logo abaixo nos comentários. A alegria do Senhor é a minha força. E neste propósito, faço esta oração com você, faço esta oração, especialmente por você. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tantas graças recebidas e por tantas graças que ainda iremos receber. Hoje, Senhor, nós clamamos por uma proteção ainda mais especial. Isso porque sabemos que vivemos em um mundo cheio de desafios, de dificuldades, de adversidades, onde as batalhas espirituais são tão constantes. Por isso, nós buscamos a Tua intervenção poderosa em nossas vidas. Em nome de Jesus, repreendemos todo o poder das trevas que tenta nos atingir. Anulamos toda a estratégia do inimigo que visa roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé. Declaramos a Tua palavra que diz que nenhum mal nos atingirá e que estamos cobertos pelo poderoso sangue de Jesus. Que o Espírito Santo nos envolva com uma armadura espiritual impenetrável, Então, Senhor, capacita-nos a resistir às tentações e também a nos mantermos firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. Que a Tua verdade seja como uma espada afiada, cortando todo engano, toda mentira que tenta nos desviar do Teu caminho. Senhor, envia os Teus anjos poderosos para acamparem ao nosso redor, protegendo-nos em todos os momentos. Que eles estejam à frente de cada batalha, lutando contra as forças malignas, desfazendo toda a trama do inimigo. Que a Tua glória se manifeste em nossa vida, dissipando as trevas, iluminando o nosso caminho. Nesse dia, Senhor, nós consagramos cada área de nossas vidas a Ti. Entregamos a nossa saúde, a nossa família, os nossos relacionamentos, os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo em Tuas mãos poderosas. Que a Tua bondade prevaleça em tudo o que fizermos e que as Tuas bênçãos fluam abundantemente sobre nós. Dá-nos força a Deus para enfrentar as provações com coragem, com determinação. Que, em meio às tribulações, sejamos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Capacita-nos a aprender as lições que as dificuldades nos trazem e nos fazem crescer na fé. Capacita-nos, Senhor, a aprender as lições que as dificuldades nos trazem e também a crescer em fé e caráter através delas. Que o Teu amor seja derramado abundantemente em nossos corações, enchendo-nos de paz e esperança. Fortalece-nos para que possamos ser luz em minhas trevas, levando a Tua mensagem de amor e salvação a todos que encontrarmos. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós declaramos que somos mais que vencedores. Confiamos na Tua proteção, no Teu cuidado, na Tua fidelidade. E que o Teu poderoso nome seja glorificado em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela companhia. Se este vídeo tocou o seu coração, se foi edificante para a sua vida, peço que deixe o seu comentário, a sua participação, para também edificar a nossa fé. Deixe o seu like, o gostei no vídeo. Divulgue nas suas redes sociais, tudo isso para que mais pessoas sejam tocadas pelo poder e também pelo amor de Deus. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e aguardo novamente a sua companhia, a sua presença aqui no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! a sua vida. E hoje eging, Deus permitir. Amém. 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 Amém.